Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Google Notícias. É um portal de notícias do Google. Para acessarmos ele, basta que a gente entre no e-mail, clicar aqui no botão dos aplicativos e clicar em Notícias. Então ele vai ser aberto numa nova aba. Aqui, logo de cara, nós podemos ver as manchetes principais do momento. Podemos clicar aqui que vão abrir mais manchetes. Aqui informa qual é o jornal, Gazeta do Povo, G1, UOL, em que momento foi postado. Uma hora atrás, 17 horas atrás. Nós podemos ver cobertura completa para ver mais detalhes. Aqui temos a previsão do tempo na nossa região e para os próximos dias também. Temos as notícias em destaques. Nós podemos também filtrar as notícias, por deixar notícias do mundo todo ou só do Brasil. Ou separar também por categorias, como Ah, eu quero ver notícias agora só de esportes ou só de saúde. Nós podemos seguir esse assunto ou compartilhar. Por exemplo, se clicar em seguir, nós podemos abrir aqui nos favoritos e vai estar essa categoria que a gente salvou ali. Aqui são as pesquisas salvas. No momento não temos nenhuma. Podemos ir em notícias principais. Abrir alguma dessas matérias. Ou antes de abrir mesmo, podemos clicar aqui. Salvar para ler depois. Podemos compartilhar. Podemos vir aqui nesses três pontinhos mais e ver cobertura completa. Ou acessar o site do qual foi postado. Ou ocultar matérias desse jornal. Ou apoiar que a gente receba outras matérias como esta. Ou informar que queremos menos matérias como esta. Vamos clicar aqui. Quando a gente clica, a gente é direcionado para o site da matéria. Agora, como eu anotei aqui no Matérias Salvas, que eu coloquei para ver depois. A gente está aqui em Pesquisa Salvas, mas se eu clicar em Matérias Salvas, vai aparecer essa daqui. Podemos novamente ir nas notícias principais. Aqui embaixo, também, nós podemos alterar o idioma e a região. Nós podemos mexer em algumas configurações. Também podemos instalar o aplicativo mobile para Android ou para iOS. Podemos enviar um feedback dessa ferramenta. Podemos clicar aqui no Para Você. Vão mostrar notícias mais indicadas para a gente com base naquele gostei ou não gostei das matérias. No que a gente favoritou. que nós podemos clicar em um tópico desses. Por exemplo, clicar em Venezuela. Aí vão vir notícias relacionadas à Venezuela. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Ele é bem simples e bem útil. Espero que vocês façam bom proveito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.